E matérias no geral. A gente não publica política, economia, deixa mais para outros grupos. E a gente tem patrocínio da Latanda, da Co, TripAdvisor. Como é o nome? Cultura Alternativa. Aí o cartão é, digita aí no teu celular, no teu computador e tal, nós somos no mesmo. Legal, bacana. Até lembra a palavra alternativa. Eu moro em uma cidade que não tem ninguém que faça nada errado. Você está entendendo? Todo mundo é monge, sabe? Todo mundo é espírita, espiritualista. Aqui é brasileiro. A gente tem que estar em uma cidade mais... Mas tu és de onde? Eu sou pernambucano. Sou pernambucano, filho de um indiano que veio fundar a Escola de Geologia de Pernambuco. Então, o meu nome de batismo é um nome comum na Índia. É como se fosse Zé. Que é Anand Hau. E o último nome eu não vou dizer, senão você vai acessar os caras e não saiba uma coisa. Mas o Anand Hau é... É, bem-aventurança, alegria. É o nome. É o nome. A Anand, com D-mood, e o outro é Hau, R-A-L. Separado. Separado. Sabe? Aí é um nome comum na Índia. Você chega assim e fala, Anand, aí tu... No Brasil, se eu for preso, você será que sou eu? E tinha Ananda Epo, que era uma jornalista da Rede Globo. Você entende? Tem uns Anandas. É, eu ia te dizer, Anandas não é tão incomum, né? Porque eu acho que é uma avaliação de Amanda, na verdade. Acho que não tem essa origem que tem o tempo. Acho que é mais avaliação mesmo. Eu acho que não. Eu acho que é uma origem de Ana. Ah, é? É, bem-aventurança... O que representa Anand e Ananda? Bem-aventurança, alegria. O Ananda é o feminino. É, é o feminino. Como se fosse Roberto, Roberta. Isso, perfeito. Tá bom? E a música entra na tua vida em que momento? Muitos anos atrás, na Universidade de Brasília, eu começo a estudar violão, estudo demais da conta, harmonia. E o grande lance da minha vida na música se torna, é quando eu me separo da minha primeira esposa e eu tenho 154 quilos. Aí eu vejo que a mulher, e eu sou um empaixonado por mulheres, se encanta quando eu faço uma música de improviso. Que eu olho pra ela, pego o teu nome, alguns detalhes teus e faço uma música na hora. E ela se encanta. Eu não penso, existe o rap, existe o repente. Mas eu faço uma música, como eu fiz pra nossa querida editora, do Caberno Alternativo, com elementos do bate-papo, que eu tive ali com a pessoa, na hora, logo depois. Onde a música pode ter metáforas, ou seja, ou pode ser simplesmente uma transcrição desse texto aqui. Eu pego esse texto aqui, que não é poético nem nada, é uma anotação pra uma matéria jornalista. Sim. Um músico, todo dia. Como foi que tu descobriste que tu tens essa facilidade? Tô te contando. Eu queria conquistar as mulheres, mas eu tinha 154 quilos. Em termos de beleza, não deu. Você tá entendendo? Aí você tem que encantar. Aí entra exatamente isso, que é a música feita na aula. O que me despertou esse dom foi a mulher. Você entende? Aí eu começo a encantar as mulheres, sabe? Com esse dom. E começo a conquistar as mulheres. Com esse dom. Aí eu começo a aprimorar e estudar mais. E uso um elemento de um indiano, que é Mahatma Gandhi, que ele ensina o seguinte. Todos os dias, pra ampliar o seu vocabulário, você deve ler uma página, uma só, do dicionário. Eu começo a ler uma página do dicionário. Quando eu começo a tocar e compor, aí vem as palavras na cabeça. É sempre acompanhado do violão. Toda vez. Toda vez. Sabe? Toda a vida. É violão e voz. Sabe? Tanto que eu não consigo ser acompanhado por banda. Por quê? Porque eu vou criar na aula. Se o público participar. O público me dá elementos num guardanapinho de papel. Da vida dele. Por exemplo, você tá aí completando alguns anos de casamento. 20. Aí você decide ir assistir o meu espetáculo na sexta pulsada. Sexta vai ser 19h e sábado 16h. Tudo no Buriteco, né? Não. O sexta no Buriteco. Sábado no Emporio Casa Real. Que horas vai ser na sexta? 16h. No sábado. Sábado. Eu marquei pra 16h e 15h e 19h porque eu não gosto muito da noite. Porque na noite a pessoa tá mais envolvida com uma bebida e ela pede um MPB. Eu toco MPB. Mas eu gosto mais de mostrar esse trabalho. Aí você foi com o seu marido. Você me dá alguns elementos. Conheci ele na ilha de São Luís e tal, tal, tal. E eu faço uma música pra comemorar os seus 20 anos. Aí você pega o seu celular com facilidade grave. Aí é maravilhoso. Tá aí como eu conquistei a... Tu não sente necessidade de registrar isso? Tudo é registrado. Como é que funciona isso? Essa entrevista agora eu tô registrando. Existe uma empresa no Brasil chamada... Não preciso dizer o nome. Essa empresa acabou os créditos do seu celular todo. Facebook, Instagram e WhatsApp não acabam nunca. Todos os meus shows, sem exceção, eles estão no TV Cultura Alternativa. Que é onde tá a música que eu fiz pra Bruna. TV Cultura Alternativa. Que é no YouTube. Você botando TV Cultura Alternativa já aparece. Você vê tudo lá. Tem mais de, sei lá, sei quantos mil vídeos. Tudo que eu faço, cara, é transmitido ao ouvir meus ensaios. Por exemplo, eu vou ensaiar no hotel que eu tô. Eu vou transmitir ao ouvir meus ensaios. Por quê? E isso é uma dica que eu dou até nos shows pros artistas. Eu não tenho crédito mais ali. Mas não existe limite de transações ao ouvir. É espetacular. Você entende? Hoje é uma loucura que você pode fazer em termos de comunicação pessoal. Sim. Você não tem crédito mais. Você transmite tudo ao ouvir. Eu tô fazendo uma filmagem. Onde eu vou botar no YouTube que não tem limite. E já o meu YouTube, como tem várias vídeos, não tem limite. Portanto, tudo está registrado. Mas aí, eu acho que sua música ficou muito boa. O que eu faço? Eu pego, corto o áudio daquele vídeo. No Soundforce, que é um programa. Eu edito e boto pra vender a sua música. Com sua autorização. Se você me autorizar, porque eu falei do seu casamento, de 20 anos. Na aula no RPM, iTunes. E aí, eu vendo muito aonde? Europa, Estados Unidos, Canadá. Vamos falar um pouco de... Não só da letra, mas da harmonia. Como é que funciona isso? Cada um também é único? Vem na hora? Geralmente, as composições... Você tem que ver a tonalidade que a sua voz fica melhor. Por exemplo, se eu botar uma tonalidade muito alta, aí eu botar... Não vou chegar. Se for muito baixo, eu não chego. Em Sol... Em Sol... Fica muito bem. Você entende? Menor ou maior? Todas ficam bem. Choroso. Uma música que lamenta. Uma tristeza. Uma dor. Menor. Uma alegria. Uma loucura. Seu aniversário de 20 anos está tudo bem entre você. Seu companheiro. Tudo ótimo. Maior. Sequências. Você pode ver, por exemplo, o canal do Nelson Faria, que chama-se Um Café Lá em Casa. Você entende? Sequências harmônicas. Qualquer músico que estudou a harmonia vai saber. Mas aí eu quero romper com essas sequências. Eu faço semitons. Na música indiana existe semitom, um quarto de tom. Aí eu ouvi muito a Vi Chantar. Então acaba que essa tua origem te influencia... Por exemplo, eu estou num bar... Tem até uma coisa que eu vi ontem. Eu fui entrevistar a proprietária do Politécnico e eu vi ontem o seguinte... Que tem um negócio que me mata. Que se chama liquidificador. Por exemplo, eu estou fazendo uma música sensibilíssima para a Carla Nela. Você está entendendo? Eu estou fazendo uma música ali que eu estou viajando no amor de Carla com seu companheiro. Aí o liquidificador... Aí eu... Tem que entrar no som. Você está entendendo? Como foi feita a música para a Bruna? Nos meus estudos. Na verdade, no meu escritório de redação, eu pego essa câmera com aquele microfone que é o microfone. Você tem que ter uma infraestrutura sonora de câmera. Tudo viaja comigo, tudo, tudo. Minha caixa de som, minha mesa de som, meu microfone, tudo, tudo, tudo. Isso é uma coisa que eu... Além de você que não tem banda. Só eu. Mas existe um pedal de looping onde eu posso fazer assim. Aí o looping é o quê? Repetição. Aí fica... E eu... A diferença está no violão. A diferença está na quebra rítmica, no violão. Aí está criando ali na hora, na letra. A letra... Aí a Carla quer que eu fale. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Antológico. A Carla espirrou. Aí ela diz assim... Isso como vai nos ajudar? O meu espirro? Eu fiz em... Aquele estado? Não. Tocantins. Feira do Livro de Tocantins. Um espirro alto de um cara. Puta. Na hora eu pensei. Cara, isso é um elemento muito interessante. E aí você vai ter que fazer vários tons de espirro. E se você observar o espirro e o riso. Eu não sei se você já observou. Tem um disco da SM Records alemão. Uma gravadora alemã só com timbres de risos. Da Meredith Mond. E eu ouço... Um dos maiores professores da minha vida é... Ouvir, ouvir. Eu tento ouvir. Eu tento ouvir. O novo, o novo, o antigo. Tudo que está acontecendo no mundo. Isso quem me ajuda muito com isso é o Spotify. Aí quando eu ouvi esses timbres de risos. E o Charles Haddon. Que é um grande baixista de jazz. Ele fica no baixo. E a Meredith no piano. E os risos. Quando eu ouvi o espirro do cara. Eu falei. Eu posso fazer esse espirro de vários performances. Aí eu falei. Eu acho que está na hora da gente musicar esse espirro. O auditório ficou em silêncio. Que era uma feira de livros. De feirinha de bar. Mas fui mundo. Eu tenho isso registrado. É antológico. Sabe? Tem anos atrás. Em Tocantins. Feira do Livro. Eu ainda não registrava. Como eu registro o tempo todo. Você entende? Hoje. Estou registrando a entrevista da gente. Sim. Sabe? E eu descobri. Esses elementos. Que são elementos que cativam a plateia. Você entende? E você pode demonstrar para um músico. Um estudante de música. Porque muitas vezes nesses shows. São muitos estudantes de música. E eles vão lá. Por exemplo. Eu vi o Marco Silva. Um poeta de Belo Horizonte. Ele falou. Esse tu não musica. Aí ele mandou um poema assim. Voraz. Aí vinha Z. Entre parênteses S. Depois um C cedilha. Aí eu. Quando eu fiz música. Eu botei. Voraz. Entre parênteses Z. Entre parênteses C cedilha. E fiz uma composição. Que seria mais ligada. A uma música. Vamos dizer. Modernista. Você vai entender. O Espirro. Esse processo do Vilmar. A nossa Carla Mello. Com 20 anos de relacionamento. E aí vem um outro elemento. Que eu quis. Eu sempre estou em desafio. Comigo mesmo. Eu gosto de me desafiar. Que eu acho que é legal também. A Carla desafiar. O texto jornalístico dela. Para ela mesma. Todo dia. Aí. O outro desafio. Foi musicar. Petições. Judiciais. De duas laudas. E aí eu fui. A ordem de São Paulo. No dia do advogado. Tá. Já que tu vai tocar lá perto. Tá. É. Na. Ladeira da montanha. Do céu. Vento empurra para cima. O mar é chique. Pronto. Deixou só terminar com as petições judiciais. E vem. E vem o poema de quem está presente. Ou o texto. Aí. Ou e-mail. Ou recado. Aí eu fui na UAB. São Paulo. Dia do advogado. Tá. E. Musiquei. Pecções. Que advogados levaram. A dificuldade desses shows. Qual é? Público. Então. Ontem eu fui com a Vitória. Do Budentec. Falei. Vitória. Eu vou sair. Possivelmente. Uma matéria grande. Ou pequena. Uma alternativa. Mas. Você tem que lembrar. Que eu não sou. O Oswaldo Montenegro. Eu não sou. O. Músicos famosos. Então. O público. Para vir até aqui. O grande chamariz. Vai ser aquele público. Diferente. Que quer ver. Uma música feita no palco. Que quer ter. O seu e-mail. Musicado. Ou qualquer coisa. Como eu vou te contar daqui a pouco. Esse caso. Da preguição judicial. As músicas levavam. 16. 14. 17. Minutos. São duas laudas. De musicalização. Então. Aí. Você tem que lembrar. Que existe uma coisa. Chamada ópera. Que leva. Duas horas. Que são textos. Diálogos. Musicados. Peça. Teatral. Teatral. Musicado. Então. Eu fiz o trabalho. Fiz com o Carpinejá. Famoso. Fabrício Carpinejá. Musiquei. Um poema dele enorme. Ele me mandou uma mensagem. Muito legal. Muito legal. E me levou. Para a feira do livro. De Porto Alegre. Bom. Aí vem esse. Eu estou lá sentado. E você resolve escrever. Esse breve poema. Ou esse pequeno texto. Ou você não é poeta. Você se autopodou. E você diz. Eu não sou poeta. Mas eu escrevi isso aqui. Como eu fiz uma vez. Com um garçom. No café com letras. Muito afim de virar compositor. E ele escreve lá o negócio. Aí ele escreveu um pedaço de guardanapo. E veja. Um pequeno poema. Pode se tornar uma música. De cinco minutos. Se você fizer. Vocalizes. Vocalizes. Por exemplo. É o que. O Boca Livre. Sim. E aí você inclui o poema. E faz uma percussão. E faz elementos de. Música instrumental. Na sua boca. Na sua voz. Em três minutos. Geralmente é três minutos. Que a rádio mirante divulga. Cinco minutos. Eles ficam chateados. Uma música de cinco minutos. Que não é isso. Aí é fácil o trabalho. Entendeu? E tu recebe encomendas? Olha. Aí é que tá. Aí eu vou te contar essa história linda. Essa é maravilhosa. Dia dos namorados. Eu resolvo. Eu resolvo. E consigo. Pela própria pauta. Eu consigo sair muito bem na mídia brasileira. Saindo num grande jornal de circulação nacional. Minha amiga. Aí no meu e-mail. Começa a chegar. Material. E eu coloco no texto o seguinte. Eu tenho diversas fontes de renda na minha vida. Eu sou formalista. Eu sou assessor de imprensa. Eu sou isso e aquilo. Aí eu coloco no jornal assim. Você faz o preço. E eu aceito ou não. Eu aceito ou não. Por quê? Porque existe uma coisa no Brasil que é o seguinte. A diferença do seu salário pra um outro salário. Pra outro salário. Pra outro salário. É uma loucura. Sim. Eu acho o seu poema ou sua mensagem ou sua vida ou sobre o que eu vou fazer a música. Eu acho bonito e você me ofereceu um real. Eu tô dentro. Fechei com você porque eu amei o seu... Não sei. Me contagiou o negócio. Entendeu? Não é o dinheiro. Agora tem também o dinheiro. Porque eu também preciso comprar esse microfone. Eu choro. Esse iPhone. Essas coisas todas. Aí você me manda um texto. Por uma situação às vezes até estranha. Que a sociedade às vezes recrimina. Por exemplo. Eu me lembro de um homossexual em Goiânia. Ele me manda um texto. Você também faz músicas para homossexuais. Eu falei. Oh filho. Oh meu amigo. Eu quero ser teu amigo. Não tem dinheiro. Não existe. Não existe nada disso. E isso era antigamente. Hoje seria até um trágil. A pessoa perguntar. Isso era assim. Quinze anos atrás. O cara me perguntando. Uma preocupação. Sabe. Não sei o que. Aí eu falei. Meu amigo. Mande para mim. Aí ele me oferece. Não pelo companheiro dele tradicional. Mas por um amante. Ele me oferece um valor muito alto. De eu fazer um disco. Um tempo. Eu fiz. Você entende? Ganhei um dinheiro muito bom. Sabe. Aí eu perguntei. Brincando assim. Eu fiz uma pergunta. Eu estou brincando. Se fosse para o seu companheiro tradicional. Ele era uns 10% desse valor dele. Aí eu achei interessante. Eu perguntei o porquê. Ele disse. Porque o meu amante. Ele me satisfaz. Completamente. Não só sexualmente. Eu falei. Por que você me separa? Não. Porque eu tenho uma certa tradição educacional. Eu quero manter a minha relação. E se eu me separar da minha relação tradicional. Ele morre. Ele morre. Aí eu achei demais aquilo. São casos pontuais. Os mais comuns são o seguinte. O cara faz um texto. No WhatsApp. Para a menina. Manda para mim. Aí eu falo. Quanto você pode me pagar? Porque eu não gosto de trabalhar de graça. Você entende? Aí ele diz assim. 50 reais. Eu falei. Fechou. Agora eu explico. A música vai. Por exemplo. Pagou. 50. 1 real. 10 reais. 80 reais. Sei lá quanto. Quanto é possível para a pessoa. Vai ser violão e voz. E eu vou pegar exatamente o seu texto. E musicar. Aí ele diz. Tudo bem. Tranquilo. Aí eu peguei e musicei. Você está entendendo? Eu tenho conhecimento harmônico. Melódico. Sim. Eu tenho conhecimento rítmico. Filho de indiano. Nascido em Pernambuco. Ouvindo música o tempo todo. Você entende? Aí eu fiquei brincando. Eu me lembro que eu num dia fiz assim. Às vezes 30, 40 músicas. E mandava para a pessoa e tal. Um caso só. Que eu não queria que o meu nome fosse envolvido. Mas ele me pagou muito bem. Que foi uma música de sertaneja. Na época. Eu acho que era Michel Tellor. Aí ele pediu para num churrasco. Entre o grupo dele. Eles mandaram uma música. Uma letra. É aquela coisa que você põe uma letra nova para aquela melodia. Sim. Aí eu fiz. Aí eu não gosto muito da música. Mais assim. Vamos dizer. Harmonia simples. Aí eu fiquei meio incomodado. Aí eu falei. Não foi meu nome. Agora. Aí eu cobrei um valor. Eu cobrei. Falei. Esse é. Eu não quero fazer esse. Então eu vou cobrar muito. Ele pagou no mesmo minuto. Eu fiz. Sabe quanto tempo demorou esse trabalho? Cinco minutos. Porque era muito fácil de fazer esse trabalho. E ele me pagou muito alto. Você está entendendo? Aí o cara chega. Lá em Belém. O cara chegou e falou. Não. Esse tipo de harmonia. Você está fazendo só em sol. Eu falei. Não. É porque a minha voz está com sol. Mas vamos fazer em outros tons. Vamos quebrar tudo. Vamos fazer fora do tom. Vamos quebrar. Eu vou passando minha mão pelo violão e vou moldando minha voz para os acordes. Porque eu ouço música o dia todo. Você está entendendo? E para isso você tem que ouvir música. Ouvir. Sabe? Depois eu vou colocar no YouTube esse bate-papo. Tem que ouvir música. Ouvir, ouvir, ouvir. O tempo todo. Sabe? Ouvir. Ouvir tudo. Não é só um gênero musical. É tudo. Você entende? Esse é um conselho que você dá. Para todos os músicos. Todo mundo que quer fazer música. O maior professor do mundo é ouvir música. É a mesma coisa que os escritores falam. O maior professor de quem quer escrever é o quê? Ler. Né? Você está entendendo? Você jornalista. Qual é seu professor? Ler. Se você só escreve na área do jornalismo. Aí você quer. Você trabalha em uma empresa que vai te exigir lead. Tal, tal. Aí você tem que fazer. Não é, pelo amor? Sim. Tanto que eu sempre fui demitido de empresa jornalista. Porque eu sou ruim de lead. Você entende? Eu gosto de inovar. Aí eu tive que criar meu portal. Você entende por quê? Porque eu... Você tem que botar no lead. Como? Por que você quer? Tem uma fórmula. É. Aí eu falava assim. Não dá pra mim. Você está entendendo? Mas na assessoria de imprensa tem ela. Você entende? Como é que eu consigo, por exemplo, um espaço. Aqui no Alternativa. Eu bato dois minutos de papo com a Bruna no What's Up. Aí eu falo. Bruna. Eu vou compor uma música com os elementos desde o What's Up. Aí eu fiz. Aí eu mandei pra ela. Eu estou ouvindo aqui. Muito legal. Muito legal. Aí eu fiz esse troço. Entende? Aí eu consegui matérias grandes no Facebook. Então, o poema... Por exemplo, os poetas que tiverem de São Luís. Meninos, meninos. 11, 15, 18, 20, 60 anos que quiserem ter o seu texto musicado e no outro dia me autorizaram, de próprio punho, que essa música pode ser vendida para download no iTunes, na OneRPM. É, em tantos veículos hoje. A OneRPM hoje distribui para o mundo. Você entende? No outro dia não, porque eu vou estar ainda em São Luís. Ainda vou estar... Uma semana depois, está no mundo. E aí ele me passa o WhatsApp dele e eu digo, nossa, a música está aqui. Quantos por cento você quer se vender? Quero tantos por cento. Tá bom. Está aqui. Aí se vender. A música vai vender ou não? Eu não sei. Aí eu não sei. Luísa foi para o Canadá. Foi um sucesso. Você imagina que isso seria um sucesso? Não. A gente não imagina o que é um sucesso. Hoje em dia, talvez esses paradigmas estão bem quebrados. Eu não sei. Você não sabe mais. Coisas que você diria, meu Deus, mas por que isso é sucesso? Por que isso viralizou? Você falou, por que isso viralizou? Entendeu? O que é sentido para mim? Nós encontramos uma pessoa, uma moça, em São Paulo, num aeroporto. Aquele famoso de São Paulo, né? Não, aquele outro. Congonhas, né? Essa aí é minha mãe. Sabia? Eu casei com ela. E como eu esqueço as coisas todas, ela é congonhas. E ela me diz, eu fiz um vídeo. Infelizmente, a expressão que ela usou sobre essa questão, eu não sei, eu vi o vídeo depois, era uma expressão de demérito para o sexo feminino. É o negócio de uma vaca, não sei o que e tal. Viralizou. E ela tinha acabado de ganhar um prêmio por ter um milhão, sei lá quantas coisas. A amiga tinha feito 500 vídeos com vaca, com tudo que você tem. O cara foi fazer um show. Isso eu vi no último, aquele encontro de informática, lá em Brasília, Campos Parque. Aí o cara faz um vídeo, onde ele vai tocar, fazer um show e ninguém vai. Ah, eu fiz. Aí viraliza. Sabe quantos shows meus que ninguém foi? No Rio Grande do Sul eu fiz um show uma vez que ninguém foi. Nunca viralizou. Mas não tem que virar nenhum. Você está entendendo? É, a gente não tem controle. Não há controle. Aliás, não há controle algum. Algum. Entendeu? Então, só falando uma outra coisa que eu acho que é importante colocar, se você achar também, que é o seguinte. Pessoas que queiram virar compositores e tenham textos como recado de WhatsApp, e-mail. Quantas coisas... É, mensagenzinha no guardanapo. Alguma letra que eu possa entender a letra, se não eu vou criar a palavra na hora. Eu vou criar na hora. Porque quando você está na frente do público... Tu não vai dizer, mas isso é um R ou é um S? Eu não vou fazer isso. Você entende? Eu vou inventar. Você está entendendo? Eu sempre peço. Eu brinco muito. E aí não estou discriminando os médicos. Mas eu brinco muito. Se você puder me mandar um recado que não seja letra de médico, Você está entendendo? Então, o que que acontece? Eu musico na hora. Lá nesses dois dias. Agora, aí tem um elemento que é assim. Ah, mas no Brasil... Você entende? Ninguém chega na hora. Não, não é. Então, você me manda um e-mail depois. Porque eu fui criado por um indiano. Colônia, inglesa. E meu horário é inglês. Porque depois dali... Por exemplo, eu vou tocar no Bonitec de 19h às 20h. Já no outro dia, de 16h às 18h. Porque ele pediu que eu toquei durante duas horas. E eu falei, tudo bem. Eu faço uma mescla com MPB. Porque cansa demais você fazer o negócio na hora. E eu não estou querendo ficar doente. E como eu sou filho de indiano... Mas no Bonitec é só improviso. Sim, eu estou tentando. Mas veja, o improviso só acontece se as pessoas participarem. Sim, na hora de dar predisposição é essa. É essa. O outro é mesclar. O outro... Porque é duas horas. Eu não vou ficar duas horas com o ponto porque eu não sou maluco. Você está entendendo? Aí o que que acontece? Foi pelo menos cinco pessoas. Dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Aí todos participaram. Aí eu faço quantas músicas dá para fazer em uma hora? Umas oito, nove. Aí o que que acontece? As outras eu farei. E mandarei pelo WhatsApp ou e-mail que estiver constando na mensagem. Sem problema. E aí antigamente eu preparava uma folha bonitinha para a pessoa dizer coloque os elementos da composição. Isso podava a pessoa. Aí eu falei, o que você botar no guardanapo aí está bom. Você está entendendo? Porque parece que o ser humano, se você coloca uma pergunta, ele se retrai. Mas assim, o que você colocar está bom. Ah, minha amiga, surge o diabo do guardanapo. Você entende? Agora eu, às vezes surgem elementos, por exemplo, de demérito a um certo gênero da sociedade. Aí eu não faço. Ou demérito político. Aí eu não faço. Por quê? Porque se eu fizer um demérito a um segmento político, se tiver uma outra pessoa do outro segmento, o pau vai quebrar. E o Brasil hoje está o tempo todo quebrando o pau. Você está entendendo? Aí eu não faço. Entendi. Adanjo, agora não é a primeira vez que você vai no São Luís? Não, não é. Já veio outras vezes? Não, já vi. Já vi outras vezes. Eu não me lembro onde eu toquei. Eu toquei num lugar que era ali do Reviver. Já veio algumas vezes? Já, já vi algumas vezes. Sabe? E qual é a tua relação aqui com a cidade? Está apaixonante. Eu posso te falar assim, eu fico um pouco triste com algumas placas na praia quando eu leio impróprias para banho. Eu não posso deixar de ficar triste, porque eu tomava banho ali, pô. Você está entendendo? É apaixonante. No centro, eu ontem, né, eu contratei uma pessoa para a gente fazer matérias para o Cultura Alternativa e vi uns 30% do centro, na frente da biblioteca, ali perto do Palácio dos Leões, no Reviver, muito bacana. E vi muito do centro, muito complicado. Então, eu não posso deixar de sentir uma certa tristeza, porque São Luís é uma paixão muito grande. A minha adolescência, a minha adolescência foi toda em São Luís. Eu tinha o meu tio, meu tio chama-se Antônio Carlos Lobato. Já faleceu. Fez o logotipo, ele ganhou o concurso e fez o logotipo do Armazém Paraíba. Nossa! Ele era um advogado aqui. Ele era o teu tio? Meu tio, sabe? Minha mãe é maranhense. Ah, então a tua relação com a cidade é afetiva. A minha formação em São Luís é formação masculina. Você está entendendo? São Luís é São Luís. Não porei em São Luís. Fiz serenatas. Fiz tudo. Ontem vi minha primeira namorada, que é a minha prima. Você está entendendo? Tudo é bonito aqui para mim. Então, eu ontem, ao passear no centro, às vezes me emocionei um pouco. Porque a gente ia no Ocapana, a gente andava na Rua Grande e a gente ia tentar namorar ali na Rua Grande. Enfim, Teatro Arthur Azevedo. O grande foi reformado. É. Essa parte da cidade. A gente viu ali, mas eu não andei mais. Você está entendendo? Porque talvez a pauta está um pouco cheia da cultura. Você está entendendo? Mas, pô, aqui é paixão total. Aqui é um lugar lindo. Sabe? Nossa, eu não sei nem o que te dizer. Porque aí a emoção toma conta. Eu me lembro, por exemplo, do Olho d'Água, que a gente entra de carro, na época que eu estava aqui. Ia comer uma pescada. Depois a gente ia com aquela areia bem própria para o carro andar. E eu me lembro que a gente ia, passava um morrinho, tinha lá um lago. Depois do outro lado e a gente descia na duna e caía direto naquele lago e tudo. Mas tinha que voltar antes da maré encher, senão o carro não sai. E a maré leva o carro e a confusão. E tudo isso eu estava aqui. Menino. E minha formação poética, quando eu ouvi, por exemplo, Sérgio Arbido, Chico Maranhão, Josias Sobrinho, onde eu canto uma música até hoje, que é aquela E a Lumi ou toda a terra. Esses caras foram, tipo, certos pais de música para mim. Eu assistia os caras. Chico Maranhão, eu tinha chance de... Tinha uma música que não sai da minha cabeça. Então, se a gente deve cantando... Que ele fala Helmi, 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 a Helmi, ele. Aí tinha os dois irmãos, sabe? Tudo isso eu vi no São Brasil. Tudo isso me encantava. Tudo isso me deixava louco. E essa pessoa que está me assistindo aqui, sabe? Ele só põe na rádio que toca umas músicas, várias músicas daqui. Entendeu? E para tentar encher o show, eu estou tentando. Estou tentando, ontem eu falei, com Celso Borges. Mas está viajando. Que é um querido parceiro. No Spotify, você vê um disco. Eu musiquei dez coremas do Celso. Está lá no Spotify. Você está entendendo? A mãe de Celso Borges. Não sei, não me esqueci. Sabe quantos discos eu lancei com essas coisas de fazer muda? Cinco anos. Você está entendendo? Aí o que é que acontece? Um parceiro. Um parceiro de besta. E sozinho. E sozinho, e contigo. Não sei mais, você vai. E aqui tem... Talvez a gente... É tempo? Então, aí a gente foi para o parceiro. Você está entendendo? Aí eu vou te mandar, por exemplo, eu chego hoje no hotel. Hoje. E aí eu pego, ligo essa máquina, que é um bom captador sonoro. Esse Shure. Você entende? Aí eu sento lá. E, ô Carla, para você. Aí eu tenho aqui o seu WhatsApp, ou o seu e-mail, ou o que você puder responder. E eu te mando o link do YouTube, que eu faço o upload em dois minutos. Então, eu tento também, durante um show, ensinar para os poetas, os músicos, que eles hoje podem fazer o diálogo da sua arte. Da tecnologia, né? É. Agora, o que me chateia às vezes é ver o artista dizendo assim, eu sou um artista. Eu escrevo poema, mas... Ah, não. Esse negócio de WhatsApp, de Facebook. Meu Deus. Está perdendo uma chance de difundir tudo o que ele faz. Eu mexo em tudo. A minha esposa, minha companheira, minha produtora, minha mãe, minha tudo. Chama-se Agnes Adussumili. É para você do YouTube que está assistindo a essa entrevista. Essa mulher, às vezes, para dar um beijo nela, eu mando um WhatsApp. Você entende? Eu mando um WhatsApp. Ela está ali agora, tal, o tempo todo, já deve ter feito uma foto, já deve ter posto no Instagram, já deve ter posto assim, ah, onde já botou no Facebook, já botou não sei o quê. Gente, vamos, amigo. Não vamos perder. Ah, não, você tem 58 anos, crédito de 60, e o quê? Eu posso só perder todos os... Eu quis enrolar um fio outro dia, e quando você enrola ruim um cabo, ele pode quebrar. Eu fui no YouTube. Como enrolar cabos? Tinha lá um milhão... Um milhão e quinhentos mil visualizações de um americano ensinando a enrolar cabos. Eu segui. Maravilha. Eu sei enrolar bem o cabo. Todas as técnicas de enrolar cabos. Tudo, porra. Sabe? Eu fui furar a parede para botar um quadro. E toda vez que eu furava, que eu sou um cara muito sem... 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 relação com a reforma caseira. Aí eu fazia um rombo. Aí o cara me ensina. Você pega uma chave de fenda, bate um pouquinho, faz o furinho. Aí ele abre o espaço para aquele... Para a furadeira. Eu furei todos os quadros da minha casa, porque eu gastava um dinheiro botando aqueles furos para todo mundo. Comecei a furar. Tudo está ali, se você quiser aprender. E aí eu uso a internet. A gente tem duas redes móveis de 120 gigas que viajam para a gente. Por quê? Porque pode ter uma pessoa no show do Buriteco ou no show do Empório que diga assim... Tudo mentira isso. Eu quero ver você fazer um upload hoje. Minha amiga, eu chego no hotel porque eu bebo vinho. Eu vou beber um vinho nos shows. Eu adoro beber durante o show. Eu digo sempre o Santana, Milton Nascimento, Jimmy Hendrix. Eles não iam fazer toda aquela loucura inicial. Milton Nascimento fez letras quando ele bebia todas. Era um negócio antológico. Sabe? Músicas antológicas. Hendrix ia bater uma guitarra e tacar fogo. Sobre. Está entendendo? Então eu bebo o meu vinho. Porque eu sou diabético. Não posso tomar TV. Mas eu falei para o médico. Eu tenho que beber alguma coisa. Aí ele vinho. Aí eu bebo o meu vinho. Se eu estiver bem, eu chego no hotel, faço upload e mando para ele. Olha, sua música está no YouTube. Agora, espera aí. Para ela entrar no iTunes, demora alguns dias. Você entende? Não é assim. Você entende? Mas hoje, Carla, pelo amor de Deus. Isso para ti que trabalha com essa coisa do tempo imediato. Porque esse teu processo não é outra coisa além de trabalhar no tempo real. O famoso tempo real é a tua arte. É o que tu faz. Aí, por exemplo, você chega... Então isso vem de encontro com essa tecnologia. Que também é extremamente tempo. Mas aí chega uma pessoa e fala. Não. Eu quero que seja feito um arranjo para a orquestra dessa música. Então, espera aí, meu amigo. Vai demorar mais dias. Porque eu vou cifrar a música inteira. Nós vamos ter que contratar. Sim. Aí mudou. Claro. Aí mudou. É um outro processo. Uma outra coisa. É um outro passo. É totalmente diferente. Entendeu? Mas a Carla quer esse poema, musicado. Hoje, para ela virar uma compositora. Hoje, ela que é jornalista. Ela que é poeta. Ela que é isso. Ela que é aquilo. Mas ela cansou de esperar. Ela não tem mais tempo. Por exemplo, eu tive um problema. Eu acho que essa tua relação com a música, Amanda, estimula, de alguma forma, as pessoas a quebrarem alguns bloqueios. Porque a gente vê muito isso na literatura. E eu digo isso porque é um ambiente que é mais familiar que a música. Porque, tecnicamente, eu não domino a música. Mas a literatura, sim. Então, por exemplo, ah, não, eu queria ser escritora, mas, ah, é muito complicado. Eu tenho que dominar isso. Eu tenho que fazer. E, de repente, não é. É só sentar e escrever. Não. Por exemplo, letras, música e poesia. Eu acho que a música, a música, nesse sentido, não é? Tu traz essa mensagem. Dica assim. Ó, eu publiquei. Você pode, sim, fazer. Eu publiquei 20 livros de poema. Dois deles. Um, o prefácio do Caetano. O outro, do Rolando Doutrin. Isso quando eu era mininote, UMD, poesia marginal à tona, vendendo livro em bares. Comprei um carro, vendendo livro em bar com o Nicolás Bé. Nicolás Bé, famoso Nicolás Bé. Que eu primeiro estava numa fila do Projeto Pissinguinha. Um cara vem vender um livro de mimiógrafo. Mimiógrafo, a gente pode fazer livro em mimiógrafo. Aí, no colégio que eu estudava, não podia fazer, porque era um colégio religioso. Aí, eu dei um jeito lá com o cara do mimiógrafo. A gente ia fazer ali no, sabe, no subterrâneo, assim, não sei o quê. Você entende? Fizemos livros de mimiógrafo, vendíamos na rua. Pá, 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 pá. Vendendo na rua, conhecendo. Aí, vem de novo o sexo feminino. Estou conhecendo mulheres lindas, maravilhosas, a confusão toda. Você entende? E, um dia, um militar chega e fala. Pois é, pois é, uma mulher. Comprar para a minha mulher. Ele era militar, não é nenhuma alusão a nenhum momento atual. Mas, eu estou dizendo assim, ele diz isso e eu falo, tá. Aí, eu vendi o livro. Eu já tinha vendido para cacete. Tinha comprado um carro. Falei, olha, esse dinheiro aqui, realmente, pois é, eu vou transar. Com esse dinheiro teu. Ele ficou puto. Você está entendendo? Porque eu fiquei puto com a forma como ele colocou. Pois é, coisa de mulher, não é coisa de homem. É demérito. Eu vou comprar por pena. Você entende essas coisas? Então, 20 livros publicados. Parei de publicar, por quê? Outro dia, o cara, numa entrevista, ele me perguntou. Se eu continuo, vai continuar. Tem uma coisa que o escritor diz. O cheiro do livro. Pronto, Celso. Eu conversando, o cheiro do livro. Eu não tenho mais. Eu acho que, por exemplo, o custo, para mim, para publicar um livro, é muito alto. E eu tenho que fazer demandas pequenas, depois fazer mais. Eu resolvi agora partir para o e-book. Aí, já, como eu não tenho tempo, eu estou fazendo muita música, eu vou contratar uma pessoa para me assessorar que faça e-books. Você entende? Ela vai fazer o e-book e acabou. Uma coisa importante, por exemplo, aí é o seguinte. Para os músicos, você tem que, para os poetas também, você tem que ter uma logística para fazer o seu trabalho. O que é o seguinte? Qual é a logística? No caso dos poetas, você escrever um problema seu aqui. Você quer publicar o seu livro do jeito que você quer. Se você quer ser impresso em uma coisa, e-book em outra, sei lá. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Vai se virar, pô. Você não tem que esperar o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, e está tudo ruim, o Brasil não presta e não tem dinheiro para a agricultura. Nós começamos há um minuto atrás. Está tudo no YouTube. Deve ter como fazer o e-book lá. Deve ter mil coisas. A própria Amazon e outras empresas ensinam. Você vem aqui nessa região, faz o e-book, volta para vender, você administra suas vendas e vai se virando. Você entende? No meu caso, eu trago, e aí a gente comprou um som novo, porque é o seguinte, o bichinho aqui está cabelo branco, estou na lombar. Aí o bichinho foi atrás de uma caixa e ele tem a sua vida financeira regrada e investe. Ele buscou uma caixa Bose, que é uma marca maravilhosa, mundial, com 10 quilos de peso, tudo para pegar, tudo para a música ouvir. Que importade. Sabe? Tem muito... Esse tamanho, subúfra e uma haste que desmonta. Aí vai no próprio avião, tudo leve. Agnes carregou, eu carreguei e tal. E isso, sabe? Isso, todos os músicos têm que ter. Ele é jovem e está sem dinheiro, ele compra dentro do poder aquisitivo dele o que ele compra. Mas ele não pode chegar e dizer assim, a casa tinha que ter caixas de som. Se a caixa tiver, se a casa tiver, vai estar às vezes estragada, com hammer, com isso. Você tem que ter o seu som. Outra coisa que o músico tem que ter, o poeta também. Seu microfone. Você vai falar o seu poema, mesmo num sarau, você diz, olha, eu vou usar o meu microfone. Aí você é o chato. Por exemplo, eu já vi um monte de gente, eu já vi um monte de gente com sapinho na roupa. Já vi um monte de gente com problemas nos lábios. Porque é muita gente ali pegando o microfone. Então eu levo amanhã no show, dois microfones. Não é o meu. E o outro é da pessoa que quiser falar. Você entende? E aí vem, eu tenho que falar, um professor de São Luís, chama Jorge Passinho. Aí eu convidei esse professor para participar do show. Passinho. É, Passinho. Sabe? De passo pequeno. É, e convidei o Celso, mas não vai poder participar porque ele está hoje. Ele estava em Aracaju e está em Recife e não sabe se chega até sábado. Tá? Por que que eu convidei? Aí vem uma outra técnica que todos os poetas e músicos devem usar quando viajar para outros locais. Nós não somos famosos. Então você tem que descobrir caminhos. Então você tem que descobrir caminhos para ter público. Depois você tenta parcerias com pessoas que são nativas daquela cidade. Que eles vão ter também seus amigos que não conhecem. E você aumenta o ciclo de admiradores ao seu formato. E o Jorge Passinho vai no Buriteco e vai no Buriteco e vai... Ele vai no Buriteco. Já fez dois shows no Buriteco. Essa indicação foi de um primo meu chamado Cândido Eurico. Uma vez eu mandei uma mensagem para ele e ele não me pediu para não comentar, mas ele dizia, eu estou a três dias bêbado. Parece que é um professor de universidade, muito conhecido, tem público. Espero que ele vá com o seu texto. Eu pedi, pedi para ele, ele prefere acho que o Buriteco, sabe? E aí ele disse que estará lá. Eu falei, Passinho, não é o músico que eu estou contando, porque eu tenho só uma hora para mostrar a minha música. Eu estou convidando o poeta. O meu convido agora, e aí o YouTube está vendo ao vivo, está vendo... Convido uma poeta que se chama Carla Mello. Você está entendendo para ela ir ao espetáculo para um texto pronto. ali de dez linhas, cinco linhas, com o seu companheiro, a pessoa da sua relação. Hoje eu tenho medo de dizer companheiro, companheira, ou quem for. Entendeu? É, então, porque eu não sei mais. Aí com o seu companheiro. E aí o seu companheiro não é muito ligado à literatura, é de outra área e tal. Ele é o poeta, na verdade, sou eu. Com ele, e aí eu vou fazer uma parceria com ele. E, de repente, ele se encanta pela minha musicalização. Aí a gente vai fazer um disco. Aí é outra história. Porque aí eu vou embora daqui. Só que existe hoje... Ah, essa distância não é mais problema. A minha prima chama-se Uma Bala. Mora em Hyderabad, Índia. A gente conversa com o pé. Você entende? O meu pai, quando mandava uma carta para o irmão dele, demorava quatro meses de navio. Hoje, se ele fosse vivo, você entende? Ele ia conversar com o irmão dele, com os dois, infelizmente já faleceram o dia todo. Você está entendendo? Então, eu torço, que aí eu já estou conquistando duas pessoas para ir no show, que é a Carla e o nome dele é... Marcelo. Marcelo, se você ver esse vídeo, eu estou te convidando do fundo do coração para você ir com a Carla. Porque muitas vezes a gente vai dar entrevista nos jornais, aí o jornalista fala assim... Eu vou, aí nem aparece. Mas há um diferencial dessa vez. Se o Marcelo for, ele vai virar meu parceiro. E de repente, nós vamos fazer um disco e de repente o Marcelo quer faturar dinheiro com o seu poema. De repente, a gente vende na Europa, no Canadá, e ele vai ganhar o dinheiro dele. Você entende? Porque eu vou depositar. Quem faz toda essa coleta do dinheiro das vendas para download, eu não faço mais CD físico, porque eu não tenho nem aparelho. Vai para ouvir. Sabe? Eu acho que as pessoas que fizerem isso aí em rádio, tem que mandar e me ter três. Aí, ele vai lá e vira meu parceiro. É isso. Está ótimo, Anand. Valeu? Muito obrigada. Obrigado, obrigado, Carla. Obrigada, obrigada.